Quando faz o cadastro, ela faz o checklist de documentos, dos nada consta, do motorista. Tem plataformas, segundo eu fiquei sabendo, que faz a restrição, não cadastra. Já tem outras que é mais benevolente, mas essas informações também são necessárias e precisam. Que a gente também vê, já tem visto por aí afora, casos de assédios morais, sexuais, envolvendo motoristas de aplicativos. Vereador, e o grande impasse é justamente as plataformas que se colocam contra, de repente, essa gama de informações com relação ao usuário, não é? Olha, é natural de uma empresa privada, ela querer botar obstáculos para algo que gere ônibus para ela. Então, assim, mas a gente vive numa realidade que é necessário essas questões serem também, de forma até local, serem também resolvidas. Que o cenário de Natal é um, o cenário de Curitiba é outro, o cenário da Europa é outro, diferente, a cultura é outra, diferente. Mas a gente precisa adequar de forma local, né? Se a gente acha que essas questões melhoram o serviço, eu acho que também as plataformas devem se adequar. Claro, gera um custo, gera um ônibus muitas vezes, mas é natural e faz parte do serviço. E o senhor sabe dizer se essa conversa já foi, de repente, tida com esse, seja qual for, né? Seja o Uber, seja o 99, de alguma forma, isso já foi colocado também, essa necessidade? Pelo que chegou até a gente, as plataformas, né, o Uber, o 99 e tal, eles não gostaram muito, né, de questão de alterar esse cadastro da plataforma. Eles não, mas aí a gente tem que, na posição da gente, legislador, a gente tem que estar ao lado da população, ao lado do trabalhador, daquele que precisa, daquele na ponta, né? Claro, sendo um intermediador, tanto para a parte da empresa, como também para a parte da população. Luciano, eu parabenizo a Hermes Câmara aí pelo trabalho na Câmara. Grande abraço, meu amigo. E para os dois amigos da igreja São Pedro. Pastor Saulo André, lá em Palmas, Tocantins. Ontem aqui em Palmas eu peguei um motor Uber, para nunca mais, sabe por quê? Ele andou muito rápido já pensando no outro passageiro. Cuidado, é muito perigoso, aqui é muito rápido. A minha dificuldade no motor Uber é eu subir na moto, viu, Hermes? E alguém que aceite, né? E alguém que aceite. Eu acho que o motor Uber não está nessa pauta, não está nessa matéria. Eles estão aí trabalhando e funcionando sem uma regulamentação ainda e com certeza é outro tema que deverá ir para a Câmara nesses dias. Inclusive, ela opera hoje, a motor Uber opera aqui em Natal de forma, vamos dizer assim o termo, né? De forma clandestina. Que a gente sabe que o mototáxi, ele não é regulamentado em Natal. Então, da mesma forma, o motor Uber também não é. Então, assim, é uma matéria que deve chegar aí, aí é a STTU, aí a secretaria que faz, que tem essa competência de fiscalizar, de cobrar, é que eu acredito que vai chegar alguma coisa na Câmara. Que eu acredito, Adriano, que eu acho que já deveria ser liberado, ser regulamentado. Que é um meio de transporte mais barato, aquela população mais sofrida, para você se deslocar, às vezes para ir para uma faculdade, para ir para uma escola. E às vezes mesmo até a questão da agilidade mesmo, né, vereador? Porque é muito mais rápido, às vezes você chega muito mais rápido no seu destino quando você está de moto, né? Mas não é para andar como lá em Palmas, não. Agora, por outro lado, a gente também tem que levar em consideração o seguinte. Então, a grande pergunta é, será que a nossa rede hospitalar tem condições de comportar uma grande quantidade de motos fazendo esse tipo de transporte? Que a gente sabe que é um índice de acidente muito grande. Então, são coisas que a gente precisa também analisar. É muito difícil você disciplinar, né? Porque hoje eles estão aí de forma irregular, de forma clandestina, sem nenhuma regulamentação. Se acontece um acidente por imprudência do condutor, quem é que vai pagar? Como é que vai ser? Enfim, e você amanhã limitar também o número de mototaxi, bem, é um tema que fica para vocês aí, né? Uma coisa de cada vez. Mas o importante é que a matéria, apesar de ter sido polêmica, terminou todos os entes que integram esse sistema concordando e pacificando, né? A prefeitura, a Câmara Municipal, os aplicativos, né? A autora do projeto. Então, foi uma matéria que foi aprovada por unanimidade. Isso, isso, Edivan. No primeiro momento, na terça-feira, com a obstrução, gerou uma polêmica, porque alguns não entenderam aquela movimentação que a gente estava dando. Ou não acreditaram, vamos dizer assim, né? Não confiaram. Mas, ontem, nós cumprimos a nossa palavra, que eu iria conversar com a bancada, com o gabinete civil, com o prefeito, com todos os atores do processo. E que dei a minha palavra que iria resolver. E, ontem, culminou a gente resolvendo. Quero agradecer aqui também o presidente da casa, o vereador Érico Jacmi, junto com o vereador Ranieri Barbosa, Anderson Lopes, Aldo Clemente, Kleber Fernandes, que foram convocados no gabinete civil para a gente debater isso. Então, e também parabenizar a maturidade da vereadora Nina, que na sessão entendeu, compreendeu ontem, naquele primeiro momento, a nossa manobra de obstruir, para ganhar esse tempo para negociar. E quero aqui parabenizar toda a Câmara, que com maturidade enfrentou mais uma batalha em prol da população do Natal. Ok. Pois é, tudo respondido, entendido e que a coisa aconteça da melhor maneira possível, seja para os motoristas que estão aí todo dia, né, na batalha, se submetendo a tudo isso, a insegurança que a gente começou aqui o nosso programa falando hoje, Edivan. E que, né, tudo dê certo aí, que a profissão em si possa ser regulamentada da melhor forma possível, né, e que os próximos passos sejam dados. Vereador, quero agradecê-lo. Muito obrigada. Mas eu quero fazer uma pergunta política ao vereador Hermes Câmara. Faça. A gente, pronto, agora a gente muda a pauta. Muda a pauta aqui, a pessoa que ia se livrar. Muda a pauta. Eu acho que a gente ia me levantando aqui da cadeira. A gente tem uns minutinhos. Tem uns minutinhos. A pessoa me permite, né, que está tudo liberado. Não, pode. Fique à vontade. A senhora levantou e Edivan cortando. Fique à vontade. A dupla de vôleibol aí. Edou, o senhor é o líder do prefeito de Natal, ainda está no PTB ou já assinou na ficha do PSDB? Já anunciou, né, que vai para o PSDB. Isso já está decidido, já está formalizado. Quando é que vai ser a filiação? Edivan, eu entrei com a liminar na justiça. Estou aguardando o posicionamento do PTB e da justiça, né? Que eu só posso sair dessa forma ou então na janela o próximo ano. Estou de malas prontas para ir para o PSDB. Estou indo com um grupo que, desde o primeiro dia que eu cheguei na Câmara, a gente se alinhou. Um grupo de amigos se tornou não só um grupo de vereadores, mas um grupo de amigos. Eu, o vereador Aldo, o vereador Anderson Lopes, que é um irmãozão. A gente se combina muito, conversa muito. O vereador Claus, que também, desde o primeiro momento, a gente teve uma boa relação. E o vereador Ebert Senna, que é um vereador que, igual a mim, que sempre teve aos bastidores da política. Eu, junto com o Edivan, fazendo parte da assessoria dele. E ele, com o vereador Ubaldo, nós sempre fomos amigos. Ele coordenava a Zona Oeste e Zona Leste. E eu também coordenava a Zona Oeste e Zona Leste. Então, a gente sempre teve essa interação muito bacana. Então, sempre foi um grande amigo nos bastidores. Então, sempre criou esse elo. E culminou nessa ida para o PSDB, esse grupo, para a gente tentar montar uma estratégia de tentar se salvar, ir para a reeleição. Se salvar não, ir para a reeleição e eleger de quatro a cinco vereadores. E o PTB também terminou quase sem uma bancada, sem uma nominata, sem nomes. Mas o presidente, o diretor do DENIT ainda é presidente do PTB? Isso, isso. O Getúlio Batista é um grande amigo também, mas que pegou outro viés. Hoje está como secretário, está no DENIT, como diretor do DENIT. Hoje de manhã, olhando os blogs, vi que Roberto Jefferson vai ser indiciado para júri popular. Quer dizer, era uma referência no PTB, mas que acabou com o partido, manchou o partido, o PTB, um partido histórico, mas que foi a lama. E agora com a entrada de Bruno Giovanni, vai se filiar agora no próximo sábado. É um nome aí que chega como candidato a prefeito, né? E você já tem também uma ligação com todos os vereadores que estão no PSDB, tem uma certa ligação já com o Paulinho Freire. Então vai ter aí uma dor de cabeça para o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, né? Como presidente do partido. Ele é amigo de Paulinho também. Ezequiel é aquele camarada que tem ligações com o PT, ligações com o Paulinho, ligações com o Álvaro, enfim, com o Rogério Marinho, é um povo, tem braço para todo lado, né? Então, como é que vocês vão receber aí a filiação de Bruno Giovanni? Primeiro, Edivan, Bruno é uma figura conhecida em Natal, acho que fortalece o quadro do partido, é um nome de peso para o nosso partido. Existe esse entendimento da pré-candidatura de Bruno Giovanni para a prefeita em Natal, como também existe a pré-candidatura de Paulinho para a prefeita em Natal. Eu acredito que lá no final, acho que quem tiver mais robusto, com a musculatura melhor, com mais possibilidades... Se for por musculatura, Bruno... É, por favor... Física, né? Se bem que Paulinho também está por ali. Provavelmente Paulinho que ele esqueceu de crescer, né? Mandar um abraço para ele aí, está em Brasília. Mas os dois também já estiveram conversando, né? Isso, isso, isso. Tem um, assim, não um entendimento, mas uma conversa, uma conversa companheira, uma conversa até de um entendimento. Isso, e Bruno sempre deixou bem claro, Paulinho também, que quem tivesse melhor na posição, quem tivesse melhor para, mais robusto para concorrer aí no pleito de 2024, é que toparia a parada. Então, acredito que não vai ser problema para os vereadores, acho que os vereadores, hoje a gente está focado em montar a nossa nominata na proporcional, né, para o legislativo, e crescer aí junto com a possível candidatura para a majoritária, né? E aí, lá na frente, a gente vai escutar as bases. É, o PSDB realmente entra no cenário político aí, forte, né? Com a bancada de vereadores, vereadores bem votados. Nós, nós, cinco vereadores em Natal, em Mossoró, trazendo aí o presidente da Câmara, Laurence, também, vindo com alguns vereadores, com dez deputados estaduais, presidente da Assembleia, assim, chega um partido que vai se reformulando, está se reformulando a nível estadual. É, mas a conversa para o próximo ano, né, que quando todas as peças estiverem nos seus lugares, alguns acordos, até vai ter muita conversa, porque, pelo que eu estou vendo, todo mundo é amigo de quase todo mundo, e vai precisar aí fazer um... E nesse sábado tem evento, né? Sábado agora, convido a todos que quiserem participar, ir lá prestigiar, a partir das 9h30, lá na Câmara Municipal, vai ser a convenção do partido, né, regimental, lá no partido, onde a gente vai conduzir o vereador Claus Araújo como presidente municipal. E a filiação do Bruno vai ser lá? Vai ser lá, Bruno Claus, Bruno Claus, antes, nem eu nem antes sou repudente filiar, nesse momento, porque da questão jurídica. Muito bem, agora sim. Agora sim. Quero agradecê-lo, muito obrigada, vereador Hermes Câmara. Não sei por que a gente fez a pergunta, né? Ele já sabia, já sabia, eu estava preocupado já aqui. O Uber foi só a cortina de fumaça. Isso aí não, mas muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua presença, traga sempre notícias aqui, venha sempre ao nosso programa, que a gente sempre quer saber de tudo que está acontecendo ali na Câmara. Para mim é motivo de orgulho vir aqui, satisfação enorme, dividir essa bancada com vocês. Muito obrigada. Olha, 11h31min, antes da gente ir para o intervalo comercial aqui, falando de coisa boa também, vamos falar do Centro de Turismo, Edival Martins, convidar aqui o nosso vereador a conhecer. Conhece, Hermes, o Centro de Turismo? Conheço, agora faz um tempinho. Um tempo? De convida ir lá novamente, viu? Ah, bacana. É difícil ir com ele porque lá tem uns bolinhos de macaxeira com carne de sol e queijo de vai, aí não vai sobrar para ninguém. Você está vendo, né? Não, vai estar fazendo a dietinha, está fazendo a dietinha aqui. Mas não adianta, come só um. Carne de sol com... Nata? Na nata, risco, né? Carne de solzinha na nata, tem uns camarões e o preço não é... Não é exorbitante, muito pelo contrário. Se não for comércio, dá para comer uns três. Você vai se surpreender, viu? Vai lá no Centro de Turismo, não só para você, de repente, né, fazer aquele almoço, aquele jantar, tomar um cafezinho no final da tarde, mas para você usufruir ali das lojinhas, 37 lojinhas espalhadas pelo Centro de Turismo, com muitas lembrancinhas, muita coisa boa, muita cultura também, afinal de contas, né, você vai encontrar lá várias coisas. Arte das Rendeiras, gente, tem a habilidade lá dos artesãos, tudo isso e muito mais no Centro de Turismo para você visitar nas quintas-feiras, vulgo hoje, né? Você vai lá e aproveita mais tarde o forró do turista tradicionalíssimo aqui na nossa capital, um dos melhores, com certeza absoluta, aqui na nossa capital, do nosso estado, então você vai lá e aproveita que hoje tem, viu? Hoje é dia do Centro de Turismo pegar fogo lá com o forró do turista, tá certo? E para você que não conhece ainda, para você que nunca esteve lá e está na dúvida aí de onde fica, Rua Aderbal de Figueiredo 980, no Alto de Petrópolis. Para você é super fácil de encontrar, com toda a estrutura para te receber. Vai lá, leva sua família, aproveita e não esquece que hoje, mais uma vez, quero te dar essa dica aí especial, hoje tem forró do turista lá no Centro de Turismo, beleza? Vai lá e aproveita a gastronomia também, como o Edivan faz quase toda semana. Vai lá no Centro de Turismo. Quando veja a semazinha assim, do aboli do macaxeiro virando assim na capa armada. Isso, pois é. Você não vai se decepcionar, tenho certeza disso. Ó, vamos para o nosso intervalo comercial, mais uma vez acionando aqui o nosso querido Ricardinho para trazer o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso programa de hoje. Jovem Pan News Natal, 93,5 FM. Disponível no YouTube e na Panflix, a rádio que virou TV. Jovem Pan News Natal, 93,5 FM. A maior plataforma de produção de conteúdo multimídia do RN prepara o seu upgrade. Mais qualidade, mais integração, mais informação. Em poucos dias, upgrade Jovem Pan News Natal. Sempre em Movimento. Quinze anos favorito. Confira as ofertas da quarta e quinta verdes. Batata inglesa ou batata doce, 2,99 o quilo. Mamão formosa, 1,69 o quilo. Laranja murcote, 3,99 o quilo. Melancia, 89 centavos o quilo. Salsicha hot dog, bom todo, 4,99 o quilo. Peixe, atum posta, 17,99 o quilo. Ofertas válidas em todas as lojas favorito. Quinze anos favorito. Festa é ter você sempre presente. Centro de Turismo. O local que conta nossa história. Um lugar de arte, lazer, cultura e culinária. Trinta e sete lojas com produtos genuinamente potiguares. Da moda ao artesanato, praça de alimentação com sabores da nossa terra. Seja no café, almoço ou jantar. E se é de forró que você gosta, toda quinta tem o tradicional forró do turista. É bem ali, esperando por você. Na rua Derbal de Figueiredo, 980 Petrópolis. Centro de Turismo de Natal. Venha-se embora, comer, dançar e comprar. A energia que move a vida Para iluminar, aquecer A economia é ponto de partida Deixe o sol trabalhar por você Rio Energia Energia solar Pra você e pra mim Rio Energia Nosso futuro está Aqui Ligue 3025-6657 e solicite o seu orçamento As inscrições para o vestibular de medicina 2024 da UNP já estão abertas Único curso privado de medicina do Rio Grande do Norte Com conceito máximo no MEC Fique atento e transforme seu futuro Inscrições até dia 14 de setembro E prova no dia 8 de outubro Medicina UNP O amor pela vida nos une Inscreva-se em UNP.br Pare um pouco e pense Procure despertar Cristo está presente É só acreditar Olha aí meus amigos, meus irmãos de Natal do Rio Grande do Norte Eu, Giliardi, estou passando aqui Pra lembrar vocês que no dia 28 de setembro Às 18h30, lá no Instituto Sagrada Família Encontro de oração Com a presença do Padre José Mário e do irmão João Santana Não esqueçam, hein? A oração tem poder Pare um pouco e pense Procure despertar Cristo está presente É só acreditar Jovem Pan News Aqui, você fica bem informado 24 horas por dia Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação Você está ouvindo Tribuna Livre Oferecimento Centro de Turismo de Natal O canto Quem canta New Energy Investir em energia solar Economia direta Para o seu bolso E a New Energy Oferece solução ideal Para a sua empresa Ou residência Muito bem Estamos de volta a Natal 11 horas e 38 minutos Sem card Isso aí não, viu? Ó, a gente está de volta Está trazendo aqui agora O nosso último bloco Do programa de hoje Só foi rápido Essa manhã de quinta-feira, viu? Mas, ó Quero te dar uma dica Super especial aí Para você que está Se preparando Para realizar o Enem Nesse ano de 2023 TN no Enem Chegando com tudo Nessa primeira fase, gente As aulas já começaram Já estão aí, ó Sendo liberadas para você Para você acompanhar Tudo de pertinho Em todos os canais De comunicação Aqui do Sistema Tribuna Ó, teremos aí Vários e vários encontros Serão 18 videoaulas Onde a gente vai auxiliar você Com as melhores dicas Dos melhores profissionais De cada área, gente Então fica ligado aí Todas as terças e quintas A gente tem um encontro marcado Basta você acessar Especial.tribunadonorte.com.br Barra Enem Ou então as nossas redes sociais Arroba Tribuna do Norte E arroba Jovem Pan News Natal Patrocínio Colágio 6 Romualdo Galvão Roberto Freire Colágio 6 Mulheres e Escolhas Começam aqui Vai lá Agenda sua visita No Colágio 6 Tá certo? Casa Norte O que você procura Aqui tem mais Avenida Interventor Mário Câmara 1815 Na Avenida Antiga Avenida 6 E a realização Do Sistema Tribuna Tribuna do Norte E Jovem Pan News Natal TN No Enem E a gente ainda tem o que Edvão Martins? Tem aí uma nova edição Do Motores do Desenvolvimento Do Rio Grande do Norte Na sua 41ª edição O principal fórum Sobre Economia e Desenvolvimento Do Rio Grande do Norte Vai tratar do setor De inovação e tecnologia Em nossas cidades E o impacto Na economia E avanço do Estado No dia 20 de setembro Temos um encontro marcado Com um dos maiores especialistas Em inovação E transformação digital Walter Longo A segunda edição do ano Do fórum Motores do Desenvolvimento Acontecerá Dia 20 de setembro Uma quarta-feira Das 8 da manhã Ao meio-dia No auditório Da Arena das Dunas Quer saber mais? Vai em especial.tribunadonorte.com.br Barra motores Barra Inovatec Ou confira tudo Em nossas redes sociais Arroba Tribuna do Norte E arroba Jovem Pan News Natal Realização Sistema Tribuna Tribuna do Norte Jovem Pan News Natal Apoio Sebrae Há 50 anos Inovando o empreendedorismo potiguar Prefeitura do Natal Uma nova cidade Todo dia Patrocínio Conectron Somos a Conectron Muito mais engenharia Qualidade Segurança E compromisso Para o seu projeto Exig Group Referência em software Inovação Com Exig E Quark Tecnologia Oh coisa boa Só coisa boa Acontecendo ainda bem Viu É Isso mesmo Vamos mandar aquele Especial Para o Aranon Turismo Que já está por aqui No nosso chat Inaldo Carlos Varela de Lima Bom dia amigos e amigas Do Tribuna Livre Deus abençoe a todos Inaldo Lá de Estremóis Um beijo para você Inaldo Muito obrigada Pela participação Márcio Amancio Da equipe Ediciclo Ali ao lado do Compre Bem Rede Mais Já estava Olha no aguardo aqui Deixando joinha Para a gente Na nossa transmissão No Youtube Muito obrigada Viu Inaldo A gente agradece também Bento Egide conosco Olá Bento Egide Bom dia querido Estava sumido Bento Nunca mais tinha participado Aqui do nosso programa Paulo Eduardo Melo Bom dia Dupla Dinâmica Da Jovem Pan Quintou E hoje é dia de que? Roda de Samba Roda de Samba Roda de Samba Roda de Samba Isso mesmo A Rúria e a Alegria Impera Torcendo aí por notícias Benéficas A começar com as punições Do julgamento Dia 8 de janeiro Pastor São André Conosco Bom dia meus amigos Da bancada Andres Amec e Edmão Martins Amigos do chat também Quem mais está por aqui? Dentegio do desembargador Sebastião lavou a alma Dos brasileiros Quando falou a verdade Aqui os senhores São os mais odiados Do Brasil Pois é Essa fala aí Está dando o que falar Literalmente A fala está dando o que falar Paulo Eduardo está dizendo Sobre o DENIT Inerte Da obra da Ponte de Gapó Queria de novo exaltar A inércia E retardo do IFAM Com as obras Da Ribeira e Cidade Alta Pífia Essa coisa de dizer Que liberou A pintura Do porte Se estava sendo criticado O ato de vandalismo Do patrimônio do RN Fizesse de imediato As correções E não afirmarem Rede de informação Que agora está Liberado Pastor Solandé Está falhando aí O Youtube Estava Não era pastor Mas a gente já deu aqui Um grau No Youtube Acho que melhorou A transmissão Inclusive o pessoal Está perguntando aqui Da transmissão Também no rádio Não vos preocupeis Nossos Né